yo o que é pessoal hoje estamos reagindo a big gil filme, isso foi uma recomendação por, foi recomendado por vinit shout out to vinit avi barat okay, esse é um filme tamil, é rated 7 out of 10 em imdb, é com talapathy vj de master, é um bom filme, outros canais reagiram a ele, eu vou entender porque provavelmente tem subtitulos ingleses e sim, vamos, vamos fazer isso, se vocês quiserem enviar suas sugestões para eu reagir para, enviá-las no discord e nossos capitães polis vão selecionar os melhores para eu reagir para, okay, o link está na descrição, se inscreva em nosso discord, se inscreva no polis army, vamos, não esqueça de gostar e subscrever e vamos fazer isso oh, é sobre futebol, futebol, legal então eu sou de brasil, então eu entendo sobre futebol, eu sei bom dia, futebol, 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 futebol futebol, futebol 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 Não, não, eles estão com os jogadores de novo. Espera, é a mesma pessoa? Eu quero dizer, é a mesma pessoa, mas parece que... Ele está jogando diferentes personagens? É isso como um universo paralelo? Ou são eles twins? Oh, ok, eu vou terminar, eu vou falar sobre isso depois que eu vejo. É só que eu estou muito emocionado. Eu estou muito emocionado. Eu estou muito emocionado. Eu estou muito emocionado. Não acredito? Não! Não! O que você não quer dar o caminho? Nós estamos indo para o caminho, O que é que você faz o jogo de um rao? Você sabe isso no seu lado, né? Você está aí quando a destaque. Apenas que você está fazendo um corpo. Os irmãos estão ligados. Meu pai, meu pai... Eu não sei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não sabemos que não tem nada de futebol. Mas aqui está... Vem aqui. Vamos lá. Espera Ele fez isso em Master também Ele fez isso em Master Ele fez isso em Master Mano, o que está acontecendo aqui? Oh, Master Eu reagi a Master Full Movie Se vocês querem assistir A playlist está no meu canal Guys, o que está acontecendo aqui? Há tantos VJs de Telepathy Há como três ou quatro E eles são Todos têm diferentes diferentes personagens E diferentes trabalhos Mas eles também têm A conexão que Por exemplo, o cara Fez um bici Um, no bolo E ao mesmo tempo O outro estava fazendo Um tipo de Bici Bici O cara O motor Ah, isso é tão interessante É É um dos trailers Que não mostra muito Mas isso mostra o suficiente Para você ser curioso E ser tipo Yo Apenas que eu esqueci Um, algumas informações Mas eu não acho Eu não acho que eles disseram A whole história Sobre quem eles são E como eles estão conectados E Não é só futebol Há sessões de treinamento Onde você pode ver Que eles estão fazendo A rope Um, eles estão fazendo Um, eles estão fazendo Um monte de coisas diferentes Eu acho que isso é A preparação Para Para as suas habilidades Um, alguns atletas Faz isso Um, para preparar Para um esporte Eles vão para outro esporte E isso ajuda Mas parece Um filme muito bom Parece muito interessante Esse ator É muito versátil Versátil E eu acho que ele Ele fez um ótimo trabalho Atentando Eu estou muito interessado Em assistir Esse filme Bigel Um, outra coisa Que me lembrou Me lembrou Kung-Fu Soccer Você assistiu Esse filme É um antigo E é muito interessante Como eles Você sabe Eles fazem isso Mas eu acho que É completamente diferente É apenas me lembrou Eu apenas lembrou Hey, você sabe Esse filme Mas sim Parece muito interessante Obrigado Vocês por me recomendarem Esse filme Não esqueçam de like E se inscrever Eu vejo você No próximo vídeo Se inscreva Na Pauly's Army Discord E você pode deixar suas sugestões There Ok Cuidado Guys Bye Bye Bye